Oi, oi, bom dia, vamos embora! Hernan Sérgio, vamos pedalar e pedala moreno! Regiane, pedala moreno! Patrícia Mello, vamos pedalar e pedala moreno! Agnaldo Ferreira, Faustão, pedala moreno, vamos! Luciana Samos, pedala moreno e vamos pedalar! Zé Baitona, pedala moreno, vamos pedalar! Gilson, Didi, pedala moreno e vamos pedalar! Bom Marcos, vamos pedalar e moreno, não é só moreno! João, vamos pedalar e pedala moreno! Gilson, vamos pedalar e pedala moreno! É, Fátima, vamos pedalar e pedala moreno! Gilson, Didi, pedala moreno, muito bem! Pedala moreno! Muito bem! E aí, vamos embora e pedalar! E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma